Ei, paixão, essa é a nova pegada do momento Francis Lopes cantando Zezé e Luciano Quando acordar de manhã e tomar seu café sozinha Pergunte pra sua tristeza se ela também é minha Escreve meu nome com a ponta do dedo Sobras de pão sobre a mesa Assiste o cigarro, dispensa o café Pensa na minha tristeza Quando eu acordar de manhã e tomar meu café na rua Pergunto pra minha tristeza se ela também é sua Amigos perguntam como eu estou Se a gente ainda não se viu Brinham comigo e dizem que estou Com cara de quem não dormiu Não ligo pra ela, ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura, também não procuro E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela, ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura, também não procuro E a gente fica sem se amar Cansei de ficar sozinho Na rua não tem carinho Me leva pra casa No amor sempre fui bandido E agora que estou perdido Me leva pra casa Tive que perder você pra ver que estava errado Acrescei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei que me dei Sempre a pessoa errada E o amor que ganhei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei Que achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa Uma abençada Um anos